Hoje estamos aqui inspiradas para levar para você o que há de melhor aqui da Semendo. Não conhece essa loja? Essa loja é completa para você que quer presentear. Também tem livraria e você ainda pode optar ainda por CDs, CDs evangélicos. É uma loja completa para você, Denise. Que linda está a sua loja, bem colorida, já em ritmo de primavera. É, a gente adora usar as cores, né? Então, hoje eu separei, gente, uma coisa muito mimosa para mostrar para vocês. É novidade para você colocar no quarto da sua menina. Também fica a dica para presentear um neném que nasceu, que são esses porta-retratos. Olha que lindo aqui, seu Mendonça. Tem o porta-retrato, tem o aparador de livro, caixinha organizadora. E também, Bruna, eu separei aqui para lembrar que, olha, gente, em tempos que a gente precisa ficar sempre atentos à vacinação, essa é a capinha para a carteirinha de vacinação do seu filho. Tem a carteirinha de vacinação da minha princesa e do meu príncipe também. Ótima sugestão para você presentear a mamãezinha que acabou de ficar grávida ou que acabou de ganhar um neném. Ficam essas sugestões. Essa linha dos ursinhos, que tem porta-retrato, aparador de livro e caixinha organizadora, você também encontra para os meninos, bem como também a carteirinha para vacinação. Gente, tem muita coisa linda, é difícil até de selecionar para mostrar para vocês. Mas vale a pena você vir aqui na Semeando, Rua Ariosto Bento de Melo, número 30, loja 2, para conferir as novidades. A linha para os casais apaixonados, que eu acho super importante mostrar, a Psyu Te Amo, tem também as taças, as garrafas térmicas, tem ali as canecas, as almofadas. E como sempre, a Denise tem uma dica sensacional para você, a dica de leitura. Já que a gente estava mostrando as dicas para os casais apaixonados, eu achei muito interessante também mostrar como dica de leitura esse livro, que é o que não me contaram sobre o casamento, mas que você precisa saber. Num caso, o livro até é muito interessante, a capa, que é metade de uma laranja, metade de um limão, não casa duas pessoas iguais, são pessoas diferentes. Então a gente precisa, com o uso da leitura, a gente aprender um pouco mais sobre os relacionamentos. Porque é verdade que todo relacionamento não é fácil, o casamento também, por si só, também não é fácil. Mas com o recurso da literatura e tendo Deus sempre ao nosso lado, com certeza você vai ter um casamento feliz. Então a minha dica é assim, não invista só na decoração, só na festa, invista em você. Aprenda mais sobre o que é se relacionar, porque casamento sempre é ceder. A gente sabe disso, né? Isso é verdade. Você gostou dessa dica? Corra pra cá, pra Semeando, que fica aqui na Rua Ariosto de Melo, número 30, loja 2. Rua Ariosto, Bento de Melo, número 30, loja 2. A loja aceita a Vale Cultura e você ainda pode parcelar as suas compras. Vem aqui e diga que assistiu o TVC Shopping. Pagamento à vista, um desconto especial pra você.